Vem, vem, vem Vem, meu gatinho, beija carinhoso É o seu jeitinho, não vendo e não dou Esse gato pra ninguém, ele me faz feliz Sinto muito bem, vem, vem, vem Vem, meu gatinho, me arranha manhoso Sabe fazer carinho, vem, vem, vem Vem, meu gatinho, beija carinhoso É o seu jeitinho Vem, 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 vem Vem, meu gatinho, me arranha manhoso Sabe fazer carinho, vem, vem, vem Vem, meu gatinho, beija carinhoso É o seu jeitinho, a mistura desse amor Tem sabor de mel Quem prova flutuou, pensa que está no céu Vem, 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 meu gatinho Me arranha manhoso, sabe fazer carinho Vem, 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 meu gatinho Beijo carinhoso, é o seu jeitinho Vem, 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 meu gatinho Me arranha manhoso, sabe fazer carinho Vem, 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 vem Vem, 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 meu gatinho Beijo carinhoso, é o seu jeitinho Não vendo e não vou Esse gato pra ninguém Vem, 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 vem Vem, 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 meu gatinho Me arranha manhoso, sabe fazer carinho Vem, 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 meu gatinho Beijo carinhoso, é o seu jeitinho Beijo carinhoso, é o seu jeitinho Beijo carinhoso, é o seu jeitinho